Juliana Lopes, eu vou pedir licença, porque a gente vai ter uma conversa importante agora com o governador em exercício do Rio de Janeiro, Tiago Pampolha. Boa tarde, governador. Muito obrigado pela presença aqui no Agora CNN Brasil para trazer as maiores informações. Eu gostaria que o senhor nos dissesse como está a situação neste momento do Rio de Janeiro. A situação do Rio de Janeiro não é nada boa. Ao longo da madrugada, da noite da madrugada de ontem, nós tivemos uma incidência de uma chuva muito forte e que trouxe transtorno para toda a região metropolitana, para os municípios da Baixada Fluminense e principalmente na região norte da capital. Então, hoje, o que nós fizemos foi percorrer toda a Baixada, todas as prefeituras, conversando com os prefeitos para entender o diagnóstico de cada cidade, qual seria o suporte que nós podemos ofertar neste momento enquanto governo do Estado para minimizar o sofrimento da população, tirar o risco de vida que potencialmente as pessoas possam estar incorrendo ainda pela inundação, que ainda está diminuindo. O nível da água em alguns trechos, em alguns locais, ainda é muito alto e está abaixando, mas em alguns lugares ainda tem muita inundação. Então, nós estamos identificando isso e também identificando o apoio humanitário a ser conferido para cada cidade. E isso é dia a dia, minuto a minuto. Nós estamos aqui fazendo esse levantamento todo. Governador, a gente tem um problema crônico que é a falta de habitação para toda a população. Então, muitas das pessoas acabam construindo encostas e há sempre um risco de deslizamento. Como tem sido o trabalho agora do governo do Rio de Janeiro para retirar essas pessoas? Porque os últimos dados que nós temos, aí o senhor pode nos confirmar, são oito cidades com risco de deslizamento de terra. O risco hidrológico e geológico, eles andam quase juntos. Quando chove muito, as construções irregulares, as construções que são feitas muitas vezes em relevo acidentado, isso traz risco de movimentação de sedimento, movimentação de terra, fica muito modificado. E esse risco, ele não se encerra com o encerramento da chuva. O evento chuvoso, ele passa, mas o risco permanece. Então, nossa defesa civil precisa estar em permanente contato com as defesas municipais, defesas civis municipais, com as prefeituras, para fazer esse levantamento, monitoramento e fazer abordagem dessas residências que estão em risco potencial para retirar os moradores dessas casas. Agora, de fato, como você falou, ainda tem muitos municípios que têm risco e nós estamos fazendo todo o levantamento para fazer a desmobilização desses moradores, dessas residências, levar para um abrigo seguro e, podendo que a família retorne, nós dando ok. Não podendo, a família precisa encontrar um lugar seguro. É a política habitacional que, de fato, nós precisamos encarar isso com seriedade. Os municípios fazendo a sua parte, não permitindo que se faça construções irregulares e uma política habitacional ofertando para as pessoas opção de moradia digna, próxima do seu trabalho. É isso que a gente precisa fazer. O governo do estado estará ao lado dos municípios para auxiliar nisso e também de forma direta. E não é um problema só do Rio de Janeiro, é do país inteiro, né, governador? Eu vou chamar a nossa analista de política, a Juliana Lopes, para fazer uma pergunta, mas antes eu gostaria de fazer rapidamente tratar uma questão com o senhor. Até o momento, como avalia o governo do estado em relação a uma ajuda federal? Há possibilidade, neste momento, de decretação de estado de emergência para que o governo federal consiga enviar recursos para o Rio de Janeiro? Olha, sem dúvida, aliás, Gustavo, esse é um ponto fundamental, agradeço até a sua colocação para esclarecer a população. Muitas vezes o governo do estado quer atuar, quer ajudar e ele é impedido por uma burocracia, mas uma burocracia que é extremamente necessária. O município precisa decretar o estado de emergência para que o estado possa fazer a sua ajuda humanitária, para que mande os colchonetes, para que mande a água, para que mande o kit de higiene pessoal, os mantimentos. Então, quando o município demora ou não faz essa decretação desse estado de emergência ou calamidade, dificulta ou impossibilita o apoio do governo do estado. E, por via de consequência, o apoio do governo federal também é necessário que seja decretado esse estado de emergência. Então, por isso que é tão fundamental a nossa aproximação, o nosso contato permanente com todas as prefeituras. Com o governo federal nós temos conversado hoje, eu liguei pessoalmente para o ministro Jader, ministro das cidades, falamos sobre a necessidade do estado do Rio de Janeiro, sobre a necessidade dos municípios, vários deles já decretaram a situação de emergência, salvo engano, Mesquita, São João de Miriti, Belfor Roxo e Nova Iguaçu já decretaram. Eu vou atualizar essa informação para passar de forma mais assertiva para vocês, mas vários municípios da Baixada já fizeram essa decretação. E agora, com o ministro, nós estamos pedindo, sim, um apoio, um suporte financeiro, para ajudar de forma direta os municípios e o estado também ajudando no apoio humanitário e também fazendo cadastramento de pessoas para que a gente possa auxiliar através do cartão Recomeçar, que é um cartão no valor de R$ 3 mil, que a família pode estar sendo ajudada, pode receber esse apoio para a compra de itens pessoais, para qualquer coisa que eventualmente haja necessidade. Então, esse levantamento, esse cadastramento está sendo feito pelo governo do estado, mas é fundamental o apoio do governo federal, porque não há condições do governo do estado, de forma sozinho, dar conta de toda a demanda. Então, é necessário que o governo do estado tenha o apoio do governo federal e até aqui nós fomos muito bem atendidos, o ministro se prontificou a ajudar, inclusive está avaliando se pode vir aqui. Eu estive também com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, para atuar em conjunto na região da Pavuna, Costa Barros, Acari, Fazenda Botafogo, toda essa região, esse complexo de bairros da região norte da cidade e o governo federal é crucial nos apoiando nesse momento. Nós acreditamos que teremos sim esse suporte vindo do ministro das cidades e de outros ministérios e secretarias que eventualmente possam nos ajudar, nos auxiliar nesse momento. Governador, eu vou chamar Juliana Lopes, nossa analista de política, para participar dessa importante entrevista. Com você, Ju. Governador, boa tarde, obrigada pela participação. Então, nesse começo de ano, é impossível a gente não discutir recursos e até medidas que pudessem ser preventivas para a situação como essa. Conversei ali com alguns ministros e eles me relembraram que no fim do ano, o presidente Lula e o governo federal ao todo, acabou separando um recurso ali do PAC, do Programa de Aceleração ao Crescimento, para a prevenção de desastres. E eu queria entender com o senhor como esses projetos ou se esses projetos foram encaminhados e como esses recursos foram utilizados para ações preventivas. E já emendando numa outra pergunta, pensando em recursos, o senhor pensa também em pedir ali a liberação ou desenhar essa liberação de um recurso emergencial para a população ali mais atingida pelas fortes chuvas de hoje? Bom, em relação à questão das obras emergenciais, está sendo tudo monitorado, os municípios estão passando para nossas equipes aquelas situações de intervenção de obra que precisam ser feitas imediatamente, isso o governo do estado vai atuar e vai fazer. Já essas obras preventivas, nós temos dois caminhos, as ações de desastreamento de rios, de macro-drenagem, de micro-drenagem, que é a questão da fluidez das águas nas cidades, isso tudo o estado está fazendo através do Programa Limpar Rio, que aporta recursos para fazer a desobstrução de rios, canais, estabelecendo o fluxo hidrodinâmico para que a água possa fluir de uma forma acontento e não crie transtorno para as cidades. E existem também obras, as obras, o governo do estado está fazendo várias delas e o governo federal será acionado, será mobilizado pelas nossas equipes para que a gente possa entrar em complementação, porque nós estamos num momento de fragilidade orçamentária e financeira e é fundamental que o governo do estado seja nosso parceiro, seja parceiro dos municípios nos ajudando. Que obras seriam essas? E aqui eu trago a título de exemplo, respondendo frontalmente essa pergunta muito boa que você me fez. Por exemplo, a questão do Rio Poços, do Rio Botas, que estão ali em vários municípios da Baixada, cortam municípios da Baixada. No Rio Botas, por exemplo, em Nova Iguaçu, nós temos um projeto chamado Projeto Iguaçu, que contempla cinco municípios, que custa pelo menos 700 milhões de reais, em que nós já cadastramos esse projeto no PAC, nós já fizemos reuniões com o Ministério das Cidades para pedir a disponibilização desses recursos via PAC para fazer esse investimento que contempla refazimento de todo o pôlder, piscinões, restabelecimento das válvulas de fluxo de água, macro-drenagem, para que a gente possa, de forma sistêmica e integrada, devolver a normalidade desses municípios que muitas vezes acabam colapsando. Quando o nível do rio está muito alto, está em transbordamento, o sistema de drenagem das cidades para de funcionar, porque não tem para onde a água fluir, principalmente quando a maré está alta. Então, isso cria problema de bolsões de água e inundações em demasia. Então, é fundamental que essa obra aconteça. E o governo do Estado, sozinho, não tem condições hoje de suportar. Então, nós estamos fazendo o seguinte, eu estou faseando essa obra em quatro etapas. A primeira delas, o Estado consegue suportar e fazer. Mas, se o governo federal entrar junto no PAC, nós vamos conseguir fazer uma obra muito mais rápida, célebre e que atenda o objetivo da população. Já está cadastrado no PAC, já pulou a primeira etapa, agora falta a decisão política do governo federal de entrar conosco nessa empreitada e ajudar a Baixada Fluminense a se reerguer e evitar novos problemas como esse, que nós, todo verão, podemos perceber e que a gente quer colocar fim. Governador, o senhor tem um número de desabrigados? E, caso haja muitos desabrigados, já há alguma estrutura para atendê-los neste momento? Eu tenho pontualmente. Hoje, eu estive em Nova Iguaçu, estive aqui em vários bairros da capital e estive em São João de Miriti. Em Nova Iguaçu, pouquíssimos desabrigados. Aqui na capital, temos um número relevante, principalmente nessa região que eu citei, mas eu não posso te precisar. Um número, porque isso é atualizado a todo momento. As famílias vão procurando as equipes de assistência das cidades, o CRAS mais próximo, vão procurando a nossa defesa civil e esse número vai sendo, a todo momento, atualizado. Em Nova Iguaçu, a gente teve uma estimativa, por exemplo, de cerca de 2 mil pessoas. Desculpe, em São João de Miriti, cerca de 2 mil pessoas. Em Nova Iguaçu, o número é baixíssimo. E na capital, nós ainda estamos atualizando, não temos uma informação precisa de desalojados para passar. Fato é que é uma informação que vai ser todo momento atualizada. Então, o que eu te falar agora, no final da nossa entrevista, sem dúvida, vai precisar ser revisto. Então, nós vamos estar em contato permanente com a sua equipe, de todo o grupo CNN, para que possa passar informação clara e nítida para a população saber a melhor forma de proceder nesse momento, quem procurar, como procurar ajuda e também sabendo sobre a questão dos óbitos, dos desalojados e das necessidades que nós temos e aonde buscar as soluções e as iniciativas que precisam ser tomadas. Agradeço as informações, governador. O senhor foi secretário estadual do Meio Ambiente. O nosso analista político, Pedro Duran, me lembra. O senhor conhece muito a geologia do Rio de Janeiro. O que causa esses cenários de deslizamento de terra e também de alagamentos? Sim, eu ainda sou, eu sou o governador exercício, o governador está desde o primeiro momento em contato comigo, em contato com as nossas secretarias, mas eu estou como governador interino e respondo pela Secretaria de Meio Ambiente. Então, todos os nossos técnicos estão mobilizados exatamente para entender o risco geológico dessas regiões. Não é só o INEA, não é só a Secretaria do Meio Ambiente que atua nesse sentido, a Defesa Civil e também o nosso DRM. Então, hoje nós estamos mapeando e monitorando as áreas que já os municípios nos trouxeram como críticas, como áreas vermelhas, de muita atenção, de muita vulnerabilidade, de muita exposição ao risco para com a população. As prefeituras foram, ao longo de todo o ano de 23, elas foram treinadas pelas nossas equipes da Defesa Civil exatamente para vivenciar esse momento e responder de uma forma ágil e assertiva. Então, as sirenes que foram acionadas, nossas equipes já estiveram nessas regiões, já estão estabelecendo o nível crítico dos riscos e estamos tirando a população dessas residências que estão sob risco. Agora, isso é, todo momento também estão trazendo novas regiões e nós estamos cadastrando no CEMADEM, entendendo o risco, fazendo todo o protocolo que é solicitado. E, claro, o risco hidrológico também, que já vitimou nove pessoas, pelo menos a informação até aqui. Nenhuma delas foi soterramento, nenhuma delas foi desabamento, todas elas foram ou por decorrência da inundação, ou na questão de eletrificação. Então, realmente é acompanhar. Então, é seguir monitorando, seguir acompanhando, mas, de fato, essa questão ambiental anda muito de braços dados com os riscos que a população está sendo submetida. Na medida em que nós tenhamos um morro que está ocupado por residências de forma irregular, em detrimento de uma área florestada, de uma área que tem árvores, que tem vegetação, e isso expõe cada vez mais ao risco a população. Então, nós precisamos de política habitacional, nós precisamos de reflorestamento e retirar as pessoas dessas áreas de risco. Isso não pode ser feito agora no momento de contingência de crise. Isso precisa ser feito ao longo do ano com muita sensibilização da municipalidade, que é, no final do dia, aquele instituto, aquele ente que está mais no dia a dia, com uma responsabilidade maior nessa questão do ordenamento urbano e na ocupação do solo. Então, o Estado entra como suporte técnico e como um apoiador, quanto mais no momento da emergência e também no suporte técnico ao longo do ano, para que a gente possa minimizar os riscos à vida e, sobretudo, a isso que mais nos choca, a isso que mais nos preocupa e esse é o nosso foco prioritário nesse momento. É até como defende a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que seria um estado de emergência permanente para algumas cidades do país, quase duas mil, em que elas teriam recursos ao longo do ano até para evitar que as pessoas fiquem nessas áreas com risco de deslizamento e aí possam ter uma moradia digna. Governador, gostaria de perguntar ao senhor a respeito da conversa que o senhor teve com o ministro das cidades, que o senhor contou, com o Jader Barbalho. Ele disse que há a possibilidade dele visitar o Rio de Janeiro. Ele chegou a mencionar-se, Luiz Inácio Alda Silva ou Geraldo Alckmin, podem visitar o Estado? Sim, nós estamos na expectativa. Precisa ficar claro para a população que o governo federal não nos faltou. E a todo momento nós temos falado com os ministros e isso para nós é fundamental. A presença deles aqui é um gesto de solidariedade e também um alento para que a gente saiba que vai poder contar efetivamente com o governo federal em relação à disponibilização de recursos. Mas muito mais importante do que a visita é esse contato muito ágil que eles estabeleceram conosco e dizendo que estarão ao nosso lado, nos apoiando na medida em que sejam demandados. E é claro que nós estamos na expectativa porque a vinda dos ministros aqui faz com que, de fato, haja uma sensibilização para agilizar, por exemplo, a tomada de decisão das obras do PAC que, eventualmente, podem ser cruciais para no próximo verão a gente não vivenciar o que a gente está vivendo nisso. Essa obra que eu citei, que contempla cinco municípios da Baixada Fluminense, ela é uma obra bem complexa e muito grande. Mas na medida em que a gente inicia ela o mais rápido prazo possível, nós vamos ter verões pela frente que os riscos podem ser minorizados. Por exemplo, na Baixada Fluminense, entre os municípios de Duque de Caxias e de Belfor Roxo, nós temos um pôder ali e um sistema de bombeamento que está muito antigo e não está funcionando. E isso é um dos ingredientes dessa grande iniciativa que precisa ser feita. Se nós tivéssemos esse bombeamento todo funcionando, se todo esse sistema estivesse respondendo e estivesse moderno e atuando, nós poderíamos reduzir muito o risco ali no lote 15 em Belfor Roxo, poderia diminuir muito ali no Pilar em Duque de Caxias as inundações. E pra isso nós precisamos do governo federal. Não é possível que uma obra de quase um bilhão de reais seja feita só com o governo do Estado, que nós não temos condições nesse momento de fazer. E como engloba quase a Baixada Fluminense inteiro, é fundamental a vinda dos ministros aqui pra que eles possam testemunhar em loco os riscos e a assertividade que esse projeto traz pra que haja sensibilização do governo federal no sentido de liberar o recurso, de enquadrar essa obra no PAC, não só essa, mas outras. Eu poderia também citar o exemplo do Rio Acari, que acomete toda a região norte da cidade que vitimou pessoas e que todo verão tem problema, tem transtorno. O que acontece ali é que a Avenida Presidente Dutra em algum momento estrangula esse Rio Acari. Então precisa ser feita uma intervenção na Dutra pra fazer com que haja a fluidez da água e possa ser diminuído o problema que traz pra todos esses bairros da região norte da cidade. Então olha como muitos pontos de conexão a todo momento surgem e o governo federal precisa estar ao lado. Não adianta o governo federal, não adianta o governo estadual querer. Não adianta nós entrarmos e aportarmos recursos. Isso nós faremos. Sempre que mobilizados pela prefeitura e tudo que tiver à nossa disposição, nós faremos, nós colocaremos pra apoiar a população. Mas o governo federal e muitas dessas intervenções precisam estar juntos. Como também a questão da supervia, da light. Muitas vezes a população, como eu falei aqui, teve casos de morte por eletricidade. Tem regiões que estão sem energia elétrica. Tem hospitais que, como o Ronaldo Gasola, que ficou um problema de energia, também ficou inundado. Então se nós não tivermos uma comunicação ágil e tiver humanidade por parte das concessionárias, a gente também tem uma dificuldade maior de atender a população. A supervia, por exemplo, em alguns momentos, também cria estrangulamento pra fluidez da água dos rios. Então precisa a supervia entrar junto conosco. Então tem que ser um ambiente de muita integração, de muita cooperação, onde ninguém é o dono da razão e ninguém resolve nada sozinho. Todos juntos, nesse momento de difícil solução, pra que a gente possa estar ao lado do cidadão. Não é ao lado de prefeito, não é ao lado de deputado. Nós temos que estar ao lado da população e lançar mão do conhecimento técnico, das equipes dos municípios, das prefeituras, pra que a gente, de fato, possa acertar nos nossos movimentos, nas mobilizações dos nossos maquinários, na instrução das nossas equipes pra estar ao lado daquelas pessoas que estão em maior vulnerabilidade, naquelas regiões que representam o risco maior de vida pras pessoas e naquela situação específica que o Estado precisa estar ao lado pra conferir mais tranquilidade, apoio humanitário e devolver a normalidade viária pras cidades pra poder realmente ter o fluxo de trânsito melhorado. Isso também é importante que a população compreenda que quando a população sai de casa, ela faz com que o trânsito ocorra. Então, aquelas pessoas que possam, fiquem dentro de casa, evite deslocamento nesse momento, porque se uma viatura da polícia militar, do corpo de bombeiros, uma ambulância precisar fazer um atendimento de emergência, um socorro, já tem os bolsões de água que cria dificuldade. Tem lugares que as viaturas não chegam porque está ainda inundado. Se ainda por cima tiver o trânsito, tiver um tráfego pesado por conta do deslocamento das pessoas, fica ainda mais sensível. Nós ficamos ainda com mais dificuldades. Então, é muito importante a gente também ter a compreensão da população de evitar se deslocar. No final do dia, tem expectativa de mais chuva, então, nós precisamos de solidariedade, de compreensão, de cooperação da população nesse momento, sobretudo, quando voltar a chover. Governador, o senhor falou de vários projetos que podem ser viabilizados que voltam a uma união realmente da classe política, deixar as ideologias e as brigas políticas para as eleições e se unir nesse momento. O senhor falou das pessoas ficarem em casa. Está em avaliação pelo governo do Rio de Janeiro decretar eventualmente ponto facultativo para que as pessoas nessa segunda-feira permaneçam em casa? A princípio, não. Mas se até o final do dia nós entendermos que essa é uma medida eficaz, certamente faremos. Então, vamos acompanhando a situação. Se nós entendermos que em alguns municípios é fundamental que seja estabelecido pontualmente no município, nós aconselharemos o prefeito a tomar essa medida. Caso haja necessidade num âmbito mais regionalizado, uma coisa um pouco maior, nós faremos pelo Estado. Mas até o momento, até o presente momento, essa não é uma ideia nossa até o presente momento. Governador, o senhor tem conversado com o Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, falou essa informação aqui no Agora CNN. Ele está afastado neste momento com o cenário do Rio de Janeiro de alagamentos, desabamentos. É possível que ele volte ao cargo agora nas próximas horas e dias? Olha, não tem a menor necessidade. Eu acho que o governador foi, sem dúvida nenhuma, uma das primeiras pessoas a mobilizar as equipes. Ele de lá onde ele está, ele está de férias, mas ele ligou para mim e ligou para todos os secretários. Então, todas as mobilizações nasceram do pleito que prefeitos foram fazendo para ele e surgiu isso. Então, nós vamos avaliar, aí o governador vai tomar essa decisão, se ele volta, se ele não volta, mas o que a gente pode passar de segurança para a população é que, ainda que fisicamente ele não esteja, ele está trabalhando desde a madrugada nos trazendo orientações e direcionando as nossas equipes para que a gente tenha essa segurança de todas as tomadas de decisão de um secretário nosso que está realmente com a retaguarda da decisão política aqui e da liderança do governador Cláudio Castro. Nós conversamos com o Tiago Pampolha, governador em exercício do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela entrevista esclarecedora, governador, e eu desejo sorte. Tomara que as chuvas não sejam tão fortes nessa noite e a população do Rio de Janeiro possa ter um dia com menos turbulências do que tem sido esse domingo. Muito obrigado pelas informações, governador, e bom trabalho. Eu que agradeço. É muito importante essa entrevista porque esclarece para a população pontos que muitas vezes rendem muita conversa fiada. O que a gente pode perceber é que a todo momento surgem fake news também. As pessoas muitas vezes assustadas, preocupadas, acabam mandando áudio, mensagem, do que não checou, do que não apurou. Isso cria um transtorno, dificulta inclusive o nosso trabalho. Então, a informação assertiva, a informação checada, a informação de fato que a população precisa ter precisa ser muito bem estruturada e a CNN está realmente cumprindo bem o seu papel, passando para a população aquilo que precisa ser realmente levado em consideração, que precisa realmente se preocupar está sendo colocado, aquilo que não precisa se preocupar está sendo também colocado, isso é muito importante para a gente. Então, agradeço também o espaço e podem contar comigo, com toda a nossa equipe do governo do estado, estamos à disposição para mais informações. Estamos à disposição aqui também na CNN Brasil, a importância da imprensa profissional. Muito obrigado, governador. e aí